É o terceiro poema de Beth Cândio, que eu vou ter oportunidade de ler aqui no canal. É do seu livro A Vida Vida, que ela ainda assinou como Maria Elizabeth Cândio. De Beth Cândio Brecha. Ainda que a cabeça negue e a boca oprima, há algo que persegue e segue e sangra e pede rima. É como a brecha na entreaberta porta. É um jeito de quem chora e não suporta. Ainda que o orgulho esconda e a alma resista, há algo que rompe, que ronda e sonda e força e fere a vista. É como a brecha numa rua estreita. É o grito de quem sabe e não aceita. Ainda que a lembrança esqueça e o peito agrida, há algo que vence a cabeça e vem, convence e encabeça a vida. É como a brecha em sombra e claridade. É a luta de quem busca a outra metade. Maravilhosa! Que poema espetacular, Beth Cândio, do seu livro A Vida a Vida, que eu recomendo muito a quem gosta de poesia e está acompanhando os vídeos do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar a poesia pelo mundo, que esse mundo precisa muito de poesia. E aí E aí E aí